Olá! Vídeo de hoje eu vou dar uma dica preciosíssima Para as meninas que tem cabelo vermelho ou que gostariam de ter Mas sabem o trabalho que é e tem medo de ter que ficar pintando de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias E esse saco que é Essa dica de hoje eu vou mostrar dois produtinhos que tem salvado a minha vida E que desde que eu descobri eles eu não preciso mais pintar o cabelo todos os meses que nem eu pinto Sem falar que a gente economiza em várias outras coisas, né? Então eu vou mostrar para vocês quais são esses dois produtinhos milagrosos que eu estou falando É esse shampoo que chama Red Revival, que é da Amandie Ele é uma linha de tratamento profissional E essa máscara capilar que é daquelas matizadoras, aquelas máscaras mega power vermelhas Que nem vocês vão ver a seguir aí no vídeo Então vem comigo! Esses produtos são daquelas linhas que estão fazendo agora Que é aquelas linhas matizadoras para cabelo Tinha aquela roxinha para cabelo loiro e agora tem essa vermelha para cabelos vermelhos, óbvio E eu estou amando essa linha de produtos Vocês podem ver que meu cabelo está com uma cor maravilhosa Ai, eu tinha que falar isso Faz um tempinho já que eu não pinto ele E isso aqui, ó Tem mantido a cor no meu cabelo por muito mais tempo E assim, eu não estou mais precisando ficar me desgastando Pintando cabelo que enche o saco Para quem não sabe, quem tem cabelo vermelho Precisa pintar pelo menos de 1 em 1 mês Tem gente que pinta de 15 em 15, mas é muito sofrimento Eu pinto só quando a raiz já está feia Porque aí não tem jeito Mas esses produtos aqui, eles dão até uma camufladinha na raiz Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês Que esse shampoo, ó Dá para ver? Que ele é vermelhinho? O que é que dá para ver, amor? Dá para ver uma tampa Peraí Aqui, ó Olha aqui o shampoo como é Esse sangue Então o shampoo não só é vermelho Como ele ajuda também a manter a cor Quando eu fui para o navio, eu comprei ele Eu não tinha ainda esse creme de tratamento Que eu vou mostrar a seguir E só isso aqui deu uma segurada boa na cor do meu cabelo Esse shampoo não mancha as mãos Quando você vai passar no cabelo, tá? Não precisa passar com luva Você pode usar como um cuidado diário mesmo Ele não é um valor muito caro Ele até que é acessível, eu não me recordo agora Mas assim, é menos que 20 reais, eu acho Mas assim, é um valor em conta Perto de você ter que ficar pintando o cabelo direto assim E ele faz uma puta diferença na vida E é muito fácil de achar Agora eu vou mostrar pra vocês A máscara Não é melhor você limpar o dedo? Não, porque eu vou sujar ele mais agora Ah, não, é melhor eu limpar Agora eu vou mostrar pra vocês o passo 2, no caso Eu não lembro se tinha um passo entre o condicionador e a máscara Mas eu vou mostrar pra vocês como que é a máscara Só a máscara já faz um puta efeito Mas quando você usa o shampoo e a máscara em conjunto É muito mais duradouro Então assim, a gente sempre indica usar a linha completa Então eu vou mostrar aqui pra vocês Esse eu não vou passar na mão porque esse mancha a mão Ele é como se fosse um tonalizante Voou pra todo lado Ó, tá vendo? É muito vermelho Tá caindo aqui Ó aqui ó, sujei o dedo Ele tem um cheirinho gostoso Ele não tem cheiro parecido com tinta não Ele tem um cheiro assim, bem de perfume importado, sabe? Um cheirinho chique Nossa, cheiro bom Não tinha reparado isso não Nossa, é bom mesmo Sem zoeira Parece cheiro de quando você entra na Sephora Então também tem esse Proc Ele tem um cheiro muito gostoso que eu não tinha percebido Olha só que coisa E ele, diferente do outro É melhor você passar com uma luva Que ele mancha Assim, apesar dele sair com um pouco de facilidade comparado a uma tinta Ele mancha bastante a mão Então se você for pintar assim e for sair Te recomendo a passar gelzinho aqui na moldurinha do rosto Pra ele não manchar Aqui na orelha Porque senão você A hora que você prender o cabelo Na hora que você sair Pode estar um pouquinho avermelhado, rosado e chato, né? Ficar com aquela cara de Ai, pintei agora A louca, né? Então tenha esses cuidados como se fosse uma tinta Apesar dele não manchar muito Ele mancha Mas assim, é ótimo Ele é super fácil de aplicar Você pode aplicar na raiz Depois você enxaga... Enxaga Enxágua Normalmente, tá? E seca o cabelo Não vai sair com ele de cabelo molhado Porque tem outro probleminha Se você encostar qualquer coisa no seu cabelo Enquanto estiver molhado e você tiver usado esse produto Vai ficar vermelho Vai ficar rosa Se você for dormir de cabelo molhado Seu travesseiro vai acordar Parecendo que teve um assassinato em cima dele Então esses são os cuidados que quem tá acostumado com cabelo vermelho Sabe que tem que ter Porque, infelizmente, essa é a vida Essa é a vida que nós vivemos Nós escolhemos viver assim, né? Ruivinhas do meu Brasil Guaranil Então essas são as minhas diquinhas Eu tô aqui, ó, com o dedo manchado Mas faz parte da vida também E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais uma vez eu vou pedir pra vocês Não se esquecerem de me dar um joinha De comentar E de se inscrever no meu canal E de seguir nas redes sociais Ahhhh Então até a próxima Tchau Meu cabelo tá bonito Eu vou falar de cabelo Não pode ficar feio, né? Tá bonito Só esse seu... Seu terninho do Didi Mocó Ah! Achei que você gostasse Ué, mas você tá afundando nele e você fica assim, ó Parecendo o Didi Mocó Eu não estou afundando Eu tô assim Tchau Tchau